Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo no canal, para você que ainda não me conhece, muito prazer, eu me chamo Christian Eves e seja você hoje muito bem-vindo à variação, olha essa nave galera, olha só que legal é esse carro, esse aqui para quem não conhece é o Peugeot 3008 e essa aqui que nós estamos gravando é a versão GT, que seria não, é a versão esportiva da linha 3008, tem a versão Griff e essa aqui que é a versão GT, lembrando que nós estamos na Samarco Peugeot e toda pouca informação em relação a Samarco Peugeot você vai encontrar na descrição abaixo desse vídeo e também uma playlist com diversos modelos da marca Peugeot, que nós já gravamos aqui no canal, certo? Então se vocês teriam supor esse rapazinho aqui ou qualquer modelo da linha Peugeot, entre com o pessoal da Samarco Peugeot, dia que vem pelo canal, não estou afirmando, mas quem sabe, de repente pode ser que eu olhe aí um desconto, por que não, certo? Bom queridos, sem muita enrolação, rápido rasteiro e objetivo, vamos explorar esse rapaz, bom, de cara a gente percebe que esse carro conta aí com o bitom, né, que é bem legal, nós temos as maçãs na cor da carroceria, as colunas de porta no preto brilhante e um carro que vem aí com vidros verdes, tá? Bom, ainda temos retrovisores com repetidor de setas e preto brilhante aqui em cima e abaixo, nós temos o preto escovado, né, e a questão da câmera, ou seja, câmera em 360 graus, tá? Temos também as barras constitucionais e a questão do teto solar, que é um teto panorâmico, de passagem, detalhes, ó, o bom a gente gravar carro branco porque os detalhes em preto brilhante ele tem destaque, né, isso é bem bacana, então olha só, tem esses detalhes aqui na lateral que é bem bacana e uma coisa que me chamou muita atenção nesse carro foi essa grade bem agressiva e se é uma coisa que não falta nesse carro é tecnologia, então nós vamos explorar esse carro como um todo hoje, falar sobre o conjunto mecânico, suspensão, as dimensões, tamanho de porta-mala e já vou logo dizendo, gente, esse carro tem GPS embarcado lá no cockpit, lá no painel, tá? Diferente aí das outras versões da linha Peugeot que tem um painel digital, além do painel digital, é o painel, ele é colorido, enfim, então vai ser muito bacana, convido você a ficar aí até o final do nosso vídeo hoje, certo? Então olha só, conjunto rosto com projetores óticos, né, inclusive temos aqui, ó, Peugeot Full Edge Technology, detalhes aqui também para os dentes de sabre, né, como a Peugeot chama, e aqui uma coisa interessante, que olha só, câmera frontal, tá? E aqui nós temos uma câmera noturna, tá? Isso mesmo, cara, isso aqui é bem legal, bem interessante a parte de baixo, o misto aí de preto brilhante com preto fosco, os sensores de estacionamento dianteiro, como vocês podem perceber, tá? Bem legal essa questão mas, não é só isso, obviamente, vamos explorar um pouco aqui agora a parte traseira do carro, depois a gente volta para falar para vocês em relação à questão dos itens de sabre desse carro como um todo, tá? Então olha só, lanteias traseiras com máscaras escurecidas também, símbolo GT fazendo menção ao modelo, tá? Temos ainda detalhes na tampa do porta-malas, ou seja, cromado aqui, literalmente, um pouquinho de cromado lá na frente no conjunto ótico, né, nos faróis Tornamos em Peugeot preto, o próprio símbolo da Peugeot preto também, temos um brake light, um desembácido do vidro traseiro e também limpador do vidro traseiro, tá? Bom, câmera de ré, nós encontramos câmera de ré também sensor de estacionamento traseiro, como vocês podem perceber escapamento com as botas aí em cromado e essa aqui é a imagem da traseira desse rapaz com motor Bom, falando um pouco agora aqui para vocês sobre a questão do jogo de rodas Olha só O jogo de rodas aqui vão ser aro 19, tá, queridos? Nós temos aqui o pneu Continental e é o Contes Contesport Contact 5, tá? Que vem aqui o modelo do pneu A roda, nós temos aí o Biton, né? No caso, ela não é diamantada Ela é um diamantado, mas assim, por fosco Mas bem bacana essa questão As medidas do pneu vão ser a 235-50R19 E temos também aqui, que é um dos freios a discos ventilados Na dianteira, então a gente pode perceber que nós temos freios a discos Nessa questão aqui Dessa versão As pastilhinhas aqui, ó Freios a discos E na traseira Vamos encontrar também Freios a discos também E são o que? Freios a discos sólidos, tá? No caso aqui Tá, então São freios a discos Na traseira Porém Freios a discos Sólidos, tá? E pegando Um espaço bacana aqui Que nós temos espaço hoje para gravar para vocês Em relação As dimensões desse carro como um todo No que diz respeito a comprimento Nós temos um carro aqui com 4,447 milímetros Entre-eixos 2,675 milímetros Largura 1,841 milímetros Altura 1,625 milímetros Peso desse rapaz aqui De aproximadamente 1.564 quilos de peso Ângulo de entrada 20 graus Ângulo de saída De 29 graus O vão livre do solo Que é esse espaçozinho aqui Vão ser de aproximadamente 219 milímetros E reboque com um sem freio De aproximadamente 600 quilos Tá? É bom Itens de série, né? O que esse rapaz nos oferece Sobre itens de série? Lembrando que tem muita informação Então eu fiz Um resumo Dos itens, né? Que nós Para que o vídeo não ficasse Um vídeo tão longo E aqui nós vamos ter o seguinte Ah, esqueci de falar sobre suspensão Pessoal, desculpa Suspensão de anterior Dependente McPherson Traseira vão ser aí Estorção Ambos aí com molas Na líquido e tal Tá? Bom No que diz respeito A questão dos itens de série Agora sim Nós temos aqui Ah Seis airbags Tá? Alarma de furto Perimétrico e volumétrico Câmera em 360 graus E câmera noturna Tá? Temos controle de estabilidade De tração Farol de LED Com regulagem de altura E assistente do farol alto Alerta de colisão frontal Monitoramento de pressão dos pneus Assistente de partida e rampa Indicador de fadiga Alerta de ponto cego Alerta de mudança de faixa Tá? Assistente de permanência em faixa Finagem automática de emergência Ar condicionado de duas zonas Assistente de estacionamento Semi-autônomo Então os sensores Inclusive Viu aqui Nas laterais Então são Os dois lados Tá? Os sensores Ficam aqui E Ainda Pra gente concluir aqui A questão do visit de série Temos ainda A ajuste da lombar Para o motorista Deixa eu pegar aqui Um outro ângulo Porque o pessoal Tá vendo o carro E talvez o pessoal Não goste de ser gravado Né pessoal? Então Eu volto pra cá E depois A gente volta Pra gente pegar todos os ângulos Pra vocês Tá? Bom Ajuste do volante De altura e profundidade Ajuste da lombar Para o motorista Limitador de velocidade Controle de velocidade Adaptativo Ou seja Esse carro tem a CC E Fica aqui O sensor Agora sim Vou pegar pra vocês aqui O ângulo Traseiro E olha só Temos ainda Freio de estacionamento Elétrico Limitador de velocidade Conexão bluetooth Carregador por indução Termômetro Do leque de arrefecimento Porta-luz climatizados Tampa traseira motorizada Reconhecimento de placas de trânsito Sistema de som focal Ou seja Esse carro vai contar Com som assinado E também Esse carro tem Massageador Nos bancos Bom Já sobre o conjunto lógico Como eu disse pra vocês No início do vídeo Nós temos aqui Projetores ópticos Em LED Com conjunto óptico Máscaras escurecidas Aqui nós temos Os piscas Também com assinaturas Em LED Essa aqui É a frente Desse rapaz Com um todo E o conjunto óptico Em funcionamento Vamos contar também Com repetidor de setas Nos retrovisores Com assinaturas Em LED também E vindo aqui Para a parte traseira Olha só Esse esquema De lanternas traseiras Em 3D Cara Esse aqui ficou Muito legal E óbvio Em LED Como você pode perceber Vamos encontrar também Iluminação Em LED Também para as placas E essa aqui É a imagem Que tem referente Ao conjunto As antenas traseiras Em funcionamento Desse PJ3008 ESC Que é a versão GT E modelo 2023 Bom queridos Já sobre o espaço Interno de porta-mala Olha só Temos um porta-mala Bem generoso Diga-se de passagem Bem generoso São 520 litros De porta-malas Com 495 kg De carga útil A gente percebe Nós vamos encontrar Bancos bipartidos Tá Iluminação de cortesia Para o uso noturno Tá Deixa eu ver aqui Isso aqui Aqui ó Tomadinha 12 volts O que mais Nós temos aqui Cordinha de sustentação Da tampa do tampão Tá Que é bem legal Essa versão Não conta com Porta-malas A tampa do porta-malas Não é motorizada E também não temos Aquela questão Da fuga Né Antissequestro Tá Isso aqui é para colocar O triângulo No caso A questão Dos Do step É do tipo temporário Como vocês podem perceber E uma coisa interessante Pessoal É isso aqui ó Você Puxa essa lá Uma banquinha E os bancos São rebatidos Olha só Olha lá ó Cai um Desce o outro Automaticamente E olha o tamanho Agora que você tem aqui De porta-malas Imagina fazendo uma viagem Você pode dormir aqui Tranquilamente Pelo menos Eu dormiria aqui Tranquilas Tá Tem uns ganchinhos De sustentação também Um Dois Tem outro aqui Escondidinho aqui ó Três E mais um aqui Quatro Tá E essa aqui É a imagem que você tem referente A esse Peugeot 3008 Né GT Com a tampa Do porta-malas Abada Bom Mas eu imagino Que vocês devem estar curiosos Para saber Né O que esse rapaz Nos oferece em relação A conjunto mecânico Olha só Nós temos aqui Manta cusca Tá Não temos Braços pantográficos Como vocês podem perceber São As varitinhas A varitinha No caso É uma varitinha só De sustentação Do capu Tá E aqui É o coração Da criança Tá Que vai contar Com o motor 1.6 THP Tá Turbo compressor Injeção direta Temos um carro Com comando de válvula Duplo no cabeçote Corrente Temos tuchos hidráulicos E ainda assistência De partida em rampa Bom Um carro com 4 cilindros São 165 Cavalho de potência Com 24.5 De torque Tá Isso é 0 a 100 Aproximadamente 8.9 segundos Tá bom A sua velocidade máxima Vamos chegar aos seus 206 km por hora E o câmbio Que nós vamos ter aqui Vai ser o AICIN TF71SC Tá É um câmbio automático Pra sequencial De 6 velocidades Tá E temos também Conversor de torque Esse carro pessoal Não é um carro flex É um carro Apenas a gasolina Tá Então a média na cidade Vai ser aí De 9.9 na cidade E na rodovia 11.9 Tá Tango de combustível Com capacidade De 53 litros A portinha Ela vai ficar Do outro lado Do lado do Passageiro Tá Que é a portinha Elazinha Fica aqui Tá A direção A direção elétrica E essa aqui É a imagem Cidade referente A esse Peugeot 3008 GT Com a tampa Do capô aberta Bom pessoal Já soube Questão de espaço Interno E acabamento Galera Vou te falar uma coisa Esse carro Veio caprichado Viu Com certeza Então é só Aqui É plástico Tá Aqui é revestimento Em couro Nessa parte Onde eu passo Minha mão aqui É couro E aqui Queridos Alcântara Tá Detalhe Eu vou aplicar Uma aplica aqui No aço escovado Nós temos O sistema de som Assinado Focal Tá E também Temos aqui A questão Do aço escovado Também Que é bem interessante É que literalmente É um Metal Tá Não é Simulação Vamos dizer assim Os quatro vídeos São elétricos Vamos encontrar ainda Os vídeos Com revestimento Em couro E também Alcântara Também aqui No encosto E no assento No mais Todo revestimento Vai ser Revestimento em couro Mesmo Com três encostos De cabeça O cinto Do tipo Três pontos Tá Isofix Temos ainda Apoio de braço Com dois portacopos Com dois portacopos Aí acesso Também Você tem acesso Ao porta-malas Por aqui Quer mais Christian Busso de ventilação Para os ocupantes Do banco traseiro Tomadinhas USB Aqui atrás Temos as redinhas Olha só Sem falar Que nós vamos encontrar Deixa eu ver se a gente consegue ligar Não liga pessoal Porque esses carros Da Peugeot Quando vem No modo transporte É o carro que vem Com o maior número De bloqueios possível Temos aqui ainda Olha só A questão do Teto solar Panorâmico É bem interessante Alças PQP São quatro Uma aqui na frente Outra aqui Mais uma aqui E outra Aqui na frente Certo E Vindo aqui Para a porta da frente Estava esperando Um rapaz Sair aqui Para a gente poder Gravar para vocês Olha só Vindo aqui para a frente Nós vamos ter aqui Aqui Essa aptitude Aqui no caso Revestimento em couro Nessa parte aqui Tudo Como você pode perceber Alcântara Também aqui na frente Detalhos também No aço escovado A macerentazinha Para abrir a porta Também no aço escovado Que é bem bacana Os quatro vidros elétricos O bloqueio do vidro traseiro Que já é padrãozinho Já né E o retrovisor também Externo também Com regulagem elétrica Tem ponto cego também Tá pessoal Aqui ó Sistema de ponto cego Tá Bom Outra coisa interessante Soleira Tá Com o nomezinho Peugeot A regulagem apenas Do banco da frente Vão ser de forma elétrica Tem memória Para posicionamento Do banco também A ajuste de lombar E bancos aí Fazendo com massagem Tá Isso aqui é muito legal Cara Isso aqui Você vai encontrar No alavanquinho Referente à abertura Do capô do carro O tapete do carro Também que é bem interessante Com a questão Das costuras Tá Os bancos também Revestido em couro Também Tá E temos aqui O Encosto do banco Em alcantara Aqui também Vão ser também Em alcantara Tem ajuste Para os Para as pernas Também Que é bem bacana Também Então aqui Alcantara E aqui vai ser couro E Que mais Deixa eu ver Vamos entrar aqui agora Dentro do carro E olha só O volante do carro Ficou bem bacana Lembra muito Essa questão do volante Como se fosse um Um kart Enfim Mas ficou show Revestimento do volante Vão ser Em couro A gente percebe Pelas costuras E são couro Perfurado De passagem Aqui nessa parte lateral Tá Pedal shifts Aquela velha Boa pegadinha esportiva Né Bem bacana também Símbolo GT Fazendo menção A linha esportiva Do 3008 Tá Detalhe também Aqui ó No ascovado Também O que mais Vamos encontrar ainda Olha o tamanho Desse porta-objetos Iluminado E também ainda tem Led ainda Olha só Show demais O apoio de braço Nós temos Ele é Revestido em cores Especial pelas costuras Dois Porta-copos Também Carregador por indução Temos um ledzinho Aqui embaixo também Essa aqui A chave Da criança Que é show demais Né Fregimento eletrônico Os modos de condução Aqui O local próprio Pra você poder colocar A sua chave Eu acho Muito legal Esse modo aqui Referente A questão Dos Do câmbio Né Da alavanca de câmbio Que é bem diferenciado Olha só Né Bem diferenciado Mas Não é só isso Mais alcântara Mais revestimento em couro Com soft touch Nesse painel Todo aqui Todo aqui Com soft touch Aqui também Soft touch Iluminação Em led Não poderia ser diferente Ou seja Cara Aqui eu não vi nada Que não fosse em led Até agora Diga-se de passagem O que mais Nós temos aqui O Espelho Do quebra-sol E também Tem iluminação Aqui vão ser Lâmpadas Amarelas As famosas Lâmpadas de querosene E Aqui também Nós vamos ter Também A questão Do espelho Também Isso aí Dona patroa Vai ficar Bonitona Nessa nave Pra você Tá Gente Desculpa aí Que o pessoal Tá vendo o carro E eu tô gravando O carro simultaneamente Tá gente Ah Temos as Lavanquinhas Que eu referi A gente usa as duas baixas Das setas E desse outro lado Alavanquinha Refrentimento De para-brisa E duvido Trazer Tá Mas eu imagino Que vocês querem Que eu ligue o carro Né Ah Antes que eu me esqueça Os bancos Obviamente aqui Do passageiro Do mesmo jeito Ele vai ter apenas O ajuste da lombar Tá A forma de regulagem Vai ser de forma manual Bom O porta-luvo Daquele que abre Bem preguiçoso Deixa eu Abre de novo Olha lá Bem preguiçoso Iluminação em led Uma coisa que eu esqueci De falar para vocês É que essa parte interna Aqui ó Ela é aveludada Tá É bem bacana Então se você por acaso Colocar uma chave aqui Não tem esse problema De ficar fazendo barulho Né Que é muito chato Eu particularmente Não gosto de andar com um carro Que faz barulho Tá Então Revestimento em couro Nossa gente Lá são São quatro dutos Com as bordas No aço Escovado também Que é bem interessante E Christian Vamos Você vai ou não vai ligar Esse carro Você tá só enrolando Cara Vou ligar esse carro agora Só que eu vou ali fora Eu vou só Fechar aqui Essa porta Porque aí a gente Pode conversar melhor Lá dentro do carro E não tem nenhum B.O. pra gente Né As pedaleiras também É porque tá tudo protegido Tá pessoal Mas em alumínio também É porque esse branco aqui É um plástico Tá Mas Agora sim Carro fechado Deixa eu afastar meu branco Pra trás Show demais Então Pé no freio Deixa vocês Aqui vou até puxar o zoom Pra vocês Pé no freio E Deixa eu baixar aqui O volume Galera Olha o painel desse carro Que ficou Legal Cara E o GPS Vem aqui No painel Como eu disse pra vocês Isso aqui Ficou bem interessante Cara Muito legal mesmo Tá Já volto aqui Calma aí Esqueci de fazer essa parte Pra vocês Gente Então Tem a questão aqui Do volume Da música Enfim Do ar-condicionado GPS Comandos referentes Ao veículo Atendimento de telefone Questão do alerta Né Outros comandos Aqui abaixo Voltado aí Pra questão do ar-condicionado Também do Travamento das portas Dos bancos Tá Então E aqui É o botãozinho De aumentar E diminuir o volume Tá pessoal Como A gente sabe Que o YouTube Tem essa questão De direitos autorais Eu não tenho como Deixar tocando a música Mas a qualidade do som Tá É muito legal Tá Bom Olha só Aqui O GPS Né No painel Do carro Então deixa eu ver Se eu consigo mostrar Algumas coisas pra vocês A gente vai alterando Né A questão das linhas guias Que estão lá Ó É porque o carro Tá na linguagem Tá em outro Não tá no idioma brasileiro Tá português Na verdade Então olha só Cara Eu Me apaixonei Por isso aqui Cara Ficou muito bacana E eu sei que vocês Querem saber preços Né Qual que é o preço Hoje Esse rapaz Hoje Esse Peugeot 3008 Tá GT Tá saindo por 282 mil reais Isso mesmo meus amigos Tá Eu deixo aqui embaixo Nos comentários Se vale ou se não vale Temos um ledzinho Aqui abaixo Deixa eu botar aqui Ó Temos um ledzinho Aqui abaixo também Muito bacana Já em relação A multimídia Temos o que aqui Ah Os questionamentos Outras configurações Como um todo Né Um carro que vai contar Com o Apple CarPlay Android Auto e Bluetooth Tá O Apple CarPlay E o Android Auto Você não precisa de cabo Ou seja Ele é sem fio Tá E basicamente É isso pessoal Tá Aqui nós temos mais uma imagem Referente a esse carro Como um todo Tamo junto Eu aguardo vocês Para o próximo vídeo No canal Bom pessoal Eu vou ser Amado por aqui Eu espero que vocês Tenham gostado De assistir mais um vídeo De Peugeot Você acabou de assistir Em riqueza de detalhes Novo Peugeot 3008 GT Tá Que hoje Tá saindo aí Pela bagatela De 280 mil 282 mil reais Que eu ia te fazer A colinha ali Tá Então já deixa aqui Nos comentários Se vale Se não vale Se vocês sabem Que eu adoro Interagir com vocês Tá Bom Se inscreve no nosso canal Ativa o sininho Para as notificações Deixa o seu like Que ajuda muito Certo Se vocês ter Só por esse modelo Qualquer modelo Da linha Peugeot Entre em contato Com o pessoal Da San Marco Peugeot Dica que vem pelo canal Quem sabe Não estou afirmando Está bem claro Não estou afirmando Mas quem sabe Não rola o desconto Quem não chora Não ama Não curte nada Se você assistiu Esse vídeo Até aqui nesse momento Compartilhe pelo menos Com um amigo seu Vai Um amigo seu E pede para ele Se inscrever no nosso canal Nossa meta aí São 50 mil inscritos Até o final do ano Nos ajude Certo Bom queridos Agora sim Vou ficando por aqui Filho todos com Deus Aquele abraço Toma junto demais pessoal E tchau Obrigado Tchau 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 Tchau